Eu comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam louco Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Eu comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam louco Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Vida bandida, é paredão, arraio luz Jet ski, rapariga Transcrição e Legendas Pedro Negri